Olá galera do canal do Clube dos Produtores, um grande abraço para você, tudo bom? Semana da geração de renda com galinhas especiais, segunda aula liberada agora para você. Não podia deixar você de fora. Então assiste essa aula completa, não perde. Assiste todinha para você entender aí o que você tem que fazer antes de começar a sua criação. Beleza? Vamos lá. Olá, um grande abraço, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da semana da geração de renda com galinhas especiais. Hoje você vai entender sobre os três pilares que precisam ser construídos antes da formação de plantel, antes da construção de qualquer tipo de galinheiro ou estrutura que você tenha. Isso é fundamental para você conseguir gerar renda com sua criação de galinhas especiais. Você que ainda não começou, vai ter a possibilidade de entender para começar do jeito certo. Você que já começou, você vai ter opções de fazer ajustes na sua estrutura atual para poder acertar e ter boas consequências no futuro, ter sucesso com suas vendas. Vou mostrar para você como é importante começar do jeito certo para que você consiga traçar os caminhos corretos para você seguir e caso aconteça algum imprevisto no meio do caminho, seja mais fácil de você conseguir solucionar esses problemas. Quero agora te parabenizar por você estar guardando tempo para poder participar dessas aulas num momento tão difícil que a gente está passando no país, que é uma forma de como você ganhar dinheiro com galinhas especiais. Nessa semana você veio aprender o que realmente é necessário, o que realmente é importante para você ter sucesso na sua criação e tirar da cabeça esse monte de informação que existe por aí que só faz atrapalhar você no processo de criação das suas aves. Qual foi a última vez que você deixou de se preocupar com animais doentes, que deixou-se de se preocupar se sua ração está certa ou se você está errado? Ou até mesmo ficar acordando de madrugada para saber se o pintinho está aquecido, se não está aquecido, se está acontecendo alguma coisa, se eles estão se movimentando ou não? Gosto muito de fazer essa provocação sobre ser criador e sobre ser produtor. Criador é aquele que fica sempre correndo atrás para a solução para funcionar problemas de doenças que vão aparecendo. Toda vez fica com dúvida porque apareceu uma tabela de ração nova e você vai testar para saber se dá certo ou se não dá certo. Já o produtor é aquele que se prepara, se antecipa aos problemas. É aquele que sabe prevenir doenças. É aquele também que entende de nutrição e não de tabela pronta. A partir do momento que você entende de nutrição e os fatores de influência, uma tabela vai ser uma simples formalidade para você. Imagine você chegar na sua criação e logo de cara você perceber se tem alguma coisa certa, se tem alguma coisa errada, só no barulho nos animais, só na posição das coisas, porque você confia os pilares que você conheceu do nosso método que a gente falou na aula 1. Mas infelizmente, continua existindo pessoas que querem continuar correndo atrás de problemas, que querem só solucionar aquilo que acontece naquele dia, ao invés de se preocupar com o que realmente importa e fazer com que sua criação cresça cada vez mais. Esses sempre estarão reclamando que ração está cara, que os animais ficam doentes o tempo todo, que dá remédio e não funciona, que o desenvolvimento dos animais está lento, dentre outros tantos problemas que acontecem no dia a dia. Vou te ensinar a ter um negócio que seja prazeroso para você, que você tenha a satisfação de acordar de manhã e resolver seus problemas, mas mesmo assim que você não tenha que ficar refém da sua criação, pra que você fique o tempo todo preso nela. Que você consiga ter mais tempo pra sua família, que você consiga ter mais tempo pra você, pra desenvolver a parte interessante, que é a parte de marketing e vendas, pra você ter um negócio na sua mão, bem gerenciável e lucrativo. Costumo dizer que a criação de animais, quando é elevada a nível comercial, o produtor tem a obrigação da redução da possibilidade de problemas. Isso faz com que você tenha que ter um conhecimento técnico, que são os conceitos, com uma aplicação prática, que são as vivências, realizando adaptações e sempre fazendo sua criação crescer cada vez mais. A minha intenção com a Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais é te deixar um método, um passo a passo, todo o conhecimento que eu tenho pra fazer com que você tenha sucesso com a criação de galinhas especiais do jeito certo, entendendo seus clientes, fazendo os ajustes necessários, formando produtos finais adequados e realizando vendas, que é o que vai trazer lucro pra você. Já pensou em quanto você pode ganhar focando os esforços em coisas que realmente importam na sua criação? Sei que você quer viver uma vida cheia de realizações. Sei que você quer uma criação que realmente dê lucro e não prejuízo. Que você chegue no final de cada ciclo e entenda coisas que acontecerem, consiga aplicar cada vez mais pra frente e que sua criação seja melhor a cada ciclo que passe. Mas você pode até estar se perguntando, Mas Sandro, como é que eu posso ter uma criação tão lucrativa, com tantos animais ficando doentes e com o preço dos insumos sempre subindo do jeito que tá? Fica tranquilo que eu vou te deixar claro todo esse aprendizado durante essa semana da geração de renda com galinhas especiais. Mas eu preciso te pedir uma coisa, que você tenha foco no aprendizado e coloque em prática cada passo a passo que a gente diz aqui pra você. Muitos desses conteúdos são coisas que eu já passei pra milhares de pessoas que tem sucesso com a criação. Assim como eu tenho com a minha, que inclusive eu já recebi prêmios sobre ela, como eu falei na aula anterior. São 7 anos criando galinha caipira com a finalidade pra abate e 5 anos passando conteúdo, escrevendo livros, fazendo pesquisas, montando curso que ajuda pessoas a ter sucesso. Tenho 12 livros, 6 cursos e agora eu quero ajudar você a se tornar um produtor. Um produtor de galinhas especiais gerando renda pra você e sua família. E esse é um negócio que cada vez vai exigir mais da gente. Vai exigir que você tenha conhecimento do manejo técnico, que você realmente conheça os conceitos. E você consiga pegar esses conceitos e aplicar na prática, que você tenha vivência desses assuntos. Pois só assim você vai conseguir se antecipar a problemas e também resolver problemas pontuais que acontecem no dia a dia e no final conseguir ter lucro. Tenho experiência na montagem do meu negócio com galinhas e também de negócios que eu acompanho dos meus alunos. E dá pra ver a alegria quando eles conseguem os resultados. Até eu mesmo, quando tenho resultados melhores, fico feliz da vida pulando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre 3 pilares que precisam ser construídos, que precisam ser montados, antes mesmo de você formar seu plantel ou de construir seu galinheiro. Eu tô falando do planejamento, tô falando da estrutura e tô falando do entendimento sobre genética. Vamos construir nossos primeiros pilares? Mas antes deixa eu te alertar sobre algumas coisas. A primeira é que ontem nós falamos sobre dois fatores importantes, que é a possibilidade da geração de renda e as mudanças de pensamento que você tem que ter. São fatores importantes para o entendimento dos pilares que a gente vai falar nessa e nas próximas aulas. Eu te aconselho, se você não assistiu a aula anterior, que você dê uma parada nesse vídeo, volte pra aula anterior e depois volte a partir desse momento aqui. Se você já assistiu a aula anterior, é só você botar nos comentários aí, hashtag aula1. E não te preocupa, aí na descrição do vídeo tem um link pra você assistir a aula1. A segunda coisa que eu preciso falar antes de começar os pilares é que agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais técnico, um pouco mais maçante, mas sempre com a visão comercial e sem esquecer de como fazer a aplicação prática de cada pilar desse e quais as consequências de fazer ou não fazer eles. Falaremos hoje do que você tem que fazer e quais as suas opções de escolha. O como fazer vai estar com mais profundidade do nosso livro digital que a gente vai lançar logo no dia 19. Mas você que já tem uma pouca experiência e você que tem a opção de pesquisar em outros lugares, você já vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer. Qualquer negócio precisa de um planejamento. Seja você vai vender prego, seja que você vai vender roupa ou trabalhar com galinhas. Planejamento é um pilar que não pode faltar. Inclusive é o primeiro que deve ser feito. Mas o planejamento não se resume só a números, não se resume só a saber se o negócio tem viabilidade ou não. Tem outros conceitos que você precisa entender, principalmente na criação de galinhas especiais. O planejamento, quando é para a criação de galinhas especiais, deve focar nos seguintes pontos. Conhecer os seus clientes. Quais os desejos, quais as vontades, quais os problemas que esses clientes vão ter que você consegue solucionar. Isso é importante porque seu produto final, que são as possíveis fontes de renda que a gente falou na aula anterior, vai ser moldado conforme esses desejos e problemas que serão resolvidos. Logo em seguida, você deve focar no desejo ou no problema que você quer resolver. E aí você vai conjugar os desejos dos clientes com os seus gostos, com os gostos pessoais. Isso é chamado finalidade da sua criação. Não se esqueça que não necessariamente você precisa trabalhar com todas as possibilidades de renda. Você vai ter um mix de produtos. Você pode focar em um e ter o outro como reserva. Por exemplo, você pode focar na venda de ovos férteis e quando não conseguir ovos férteis, você vende franguinhos adultos. Por exemplo, você não trabalha com pintinho. Você precisa ter o foco nisso, porque senão na hora você acaba se perdendo, quer atender todo mundo e acaba não atendendo ninguém. Outro ponto é qual sistema de criação você vai usar. Esse é mais um ponto, porque para quem não sabe, o sistema de criação escolhido é o que vai moldar o seu produto final e vai conduzir o seu plantel de uma forma mais assertiva. Quando você escolhe um sistema de criação que dá mais liberdade para os animais, esses animais têm um desenvolvimento um pouco mais lento. Tem um certo ganho na parte de imunização, corre mais risco com predadores e com fugas. Quando você trabalha com mais confinamento, você tem mais uma assertividade. Seus animais desenvolvem com um pouco mais de velocidade, você tem um controle maior sobre eles. Mas em compensação, o aparecimento de doenças pode ser um pouco mais agravante, dependendo de quantos animais você acumula no mesmo espaço, por causa da geração de fezes, por causa da construção da sua estrutura. E agora sim, passamos para o ponto que todo mundo conhece do planejamento, que é a viabilidade do negócio. Muita gente, por sinal, se preocupa com quanto vai gastar, mas a viabilidade do negócio envolve outras coisas. Mas é importante que dentro do seu plano do negócio, você consiga saber quanto você vai gastar, mas também quanto você vai faturar, quanto vai demorar para você ter o retorno do seu investimento. e fazer simulações de cenários piores e cenários melhores do que o atual que você está trabalhando. Os números importantes para você ter de cabeça logo de cara é o investimento de estrutura, o investimento de produção, custos e despesas, formação de preço de venda, previsão de faturamento. Qual desses que eu falei que você acha que é mais importante? Deixa aí nos comentários, hashtag viabilidade, e diga qual deles aí é o mais importante para você. Investimento de estrutura, investimento de produção, custos e despesas, formação de preço de venda ou previsão de faturamento. Deixa aí nos comentários. E não deixe de colocar hashtag viabilidade para eu saber do que você está falando. Outro pilar importante é o pilar de estrutura. Eu estou aqui dentro do galinheiro e você sabe o que é estrutura. É a parte do galinheiro, é toda a parte de piquete, ferramentas e equipamentos que você usa. Talvez você já tenha ouvido falar disso e eu nem vou focar nisso nesse vídeo. Eu vou falar do que realmente importa. Não é isso que eu disse para você? O que é que importa quando você vai montar a sua estrutura? É climatização, é ventilação, é segurança. Esses três é comum para qualquer tipo de criação, seja para abate, seja para potura, seja para galinhas especiais. Mas em galinhas especiais tem mais dois que são importantíssimos, que é a integridade e que é a reprodução. E a gente vai falar de cada um deles aqui agora. O primeiro ponto, que é a climatização, é a capacidade de você, produtor, de garantir que você tenha um aquecimento nos momentos mais frios do ano e uma condição de temperatura mais amena nos tempos mais quentes do ano. Isso vai desde estrutura, se você sobe parede ou se você coloca parede mais baixa ou mais alta, se você usa o jogo de lonas de cima para baixo ou de baixo para cima, se na construção do seu galinheiro você pegou a referência de nascente poente. Caso você não saiba, antecipando um pouco a aula de amanhã, quando você tem um clima mais quente que você deixa mais quente o seu galinheiro, você vai aumentar o consumo de água e sua ração vai ter que aumentar o nível de proteína. Isso faz com que sua ração fique mais cara. Nos tempos mais frios, você tem que aumentar a quantidade de carboidrato a mais na sua ração, não é na fórmula. É dar um pouco a mais de milho, por exemplo, para os animais terem uma condição de aquecimento melhor. Só dando uma vírgulazinha de coisas que acontecem, caso sua estrutura seja mal feita, você acaba perdendo dinheiro, gastando mais ração. E aí, será que você já encontrou isso em alguma tabela pronta que você procura por aí? Mais uma confirmação de dizer que a tabela pronta não vai te levar para lugar nenhum. O que você precisa resolver é sobre nutrição e fatores de influência. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas é importante salientar, ainda dentro desse pilar de estrutura, é que quando o manejo técnico, quando os equipamentos, quando a estrutura não consegue resolver essa questão de aquecimento a mais, essa questão de um frio excessivo, você vai ter que lançar mão de alguns equipamentos a mais, talvez um ventilador, talvez um aquecedor. Então, é só ter cuidado e voltar para os conceitos da construção do galinheiro. Tanto a altura do pé direito, se é mais baixo ou se é mais alto, devido ao clima da sua região. Se você vai usar um beiral mais longo ou um beiral mais curto, dependendo do período de chuva da sua região, que material você vai usar para o seu telhado. Isso é importante devido ao clima da sua região. Não tem nenhum que é certo. Vai ter regiões que você pode usar qualquer tipo de telha. Vai ter regiões que você vai ter que usar só aquele determinado tipo de telha. O que tem que ler são os conceitos de uma construção de um galinheiro e saber os climas da sua região. Outro ponto para se falar é sobre ventilação. Todo galinheiro, todas as baias, é um local muito insalubre. É um local que tem um pó em suspensão e tem uns gases de amônia muito comum devido à decomposição das fezes. Você precisa garantir que na construção do seu galinheiro, você garanta que tem uma ventilação que passe dentro do seu galinheiro e consiga sair do outro lado. Porque essa ventilação que passa, ela consegue tirar esse pó em suspensão, consegue tirar esses gases aí acessíveis de amônia devido à concentração de fezes. Mas esses ventos também não podem atrapalhar a sua criação. Esse vento não pode bater dentro do ninho. Esse vento não pode bater nos puleiros. Esse vento não pode estar em uma altura mais baixa que é aquela altura mais fria. O vento frio vem por baixo, bate de cara com as galinhas. Então você tem que entender esses conceitos para subir as paredes e colocar as lonas na posição certa para que a ventilação é necessário que passe dentro do seu galinheiro, mas na hora certa e na posição correta. A ventilação também vai ajudar na climatização que foi o winter anterior. Se você está em uma região mais quente, é importante que você entenda a direção do vento para fazer com que nesse tempo quente o vento circule com mais facilidade por dentro do seu galinheiro, deixando um clima um pouquinho melhor. Garantindo a retirada desses gases, desse pó em suspensão, mas também trazendo uma climatização com uma questão melhor para você. Caso sua região é uma região mais fria, talvez uma região de serra, onde o vento é muito frio, você tem que garantir ter barreiras naturais, às vezes construindo árvores, árvores que viram arbustos. Você tem um beiral mais longo porque impede a chuva e a lona de baixo para cima faz com que a barreira de vento bata na parte mais baixa na lona porque ela é de baixo para cima e o beiral segura a chuva que vem de lateral. Assim você garante a ventilação dentro do seu galinheiro, mas você impede que a chuva entre e impede que o vento mais frio bata nos seus animais. Está vendo como é importante você ter um entendimento técnico conjugado com a vivência, com a prática? Eu acabei de dizer da importância da ventilação, como essa ventilação, como funciona por conceito e como você pode pegar esse conceito e colocar na parte prática. Vai entendendo sobre isso e não esquece, a ventilação também volta para os conceitos da construção do galinheiro. se você vai construir mais alto ou mais baixo, não é um padrão, não é um engenheiro, não é um arquiteto que vai dizer para você se ele é mais baixo ou se ele é mais alto. O que depende é do clima da sua região e depende de onde você está. Eu, por exemplo, estou aqui no sertão, aqui é bem quente, só que além de estar no sertão, eu estou numa serra. Então eu tenho um momento do ano que tem uns ventos muito fortes. Então se você perceber do lado de cá, eu tenho uma barreira grande de proteção contra o vento, porque o vento vem de lá para cá. Conceito técnico, manejo técnico, os conceitos aplicados na prática. É disso que eu estou falando. A segurança é outro ponto que fica muito claro de se entender. Você precisa ter um local que seja seguro, um local que você conta tanto com a estrutura quanto os equipamentos que você usa para que não caia em cima dos seus animais, para que você não tenha um galho de uma árvore desse podre, uma árvore maior que vai cair em cima dos seus animais e acaba acontecendo algum acidente. Se você tem aí no seu piquete frutos que são maiores, jaca, coco, até mesmo a manga, uma dessas cai em cima de um animal também vai trazer problema. Você tem que proteger esses animais de alguma forma para que não aconteça acidentes. Além disso, tem a proteção à saúde, os entendimentos sobre biossegurança. Você que está estudando sobre criação de galinhas caipiras, sobre criação de galinhas especiais ou sobre qualquer outro tipo de criação de animais, você precisa prestar atenção em biossegurança. É um assunto obrigatório e a gente vai falar sobre ele na aula de amanhã. A integridade é outro ponto que a gente fala específico para quem vai criar galinhas especiais. Imagine um piquete desse como eu tenho aqui, vários animais subindo e descendo. De vez em quando acontece uma briga, de vez em quando acontece uma rusga, disputa de território quem é mais macho entre eles. Imagine você ter um animal que lhe custou dois mil reais junto com outro que lhe custou três, os dois disputando um território aqui e um fica doente, um toma uma porrada, um fica cego por causa de uma briga dessa. Então você precisa garantir a integridade dos seus animais. Você precisa montar uma estrutura que a ideal não é essa. A ideal é aquela que a gente viu lá dentro. É esse aqui, essa é a estrutura ideal para você que vai trabalhar, para você ter uma estrutura que dê integridade aos seus animais. Você consegue separar os machos em cada baia sem evitar que eles briguem, sem evitar que tenha outras confusões que vão interferir na integridade física dos seus animais. Isso é muito importante. Falando das matrizes, você inclusive vai conseguir com baia manter uma integridade melhor porque você vai ter um estresse mais baixo dessas galinhas. Galinhas menos estressadas botam mais ovos e tem uma saúde mais regular também. Outro ponto importante dentro do pilar estrutura é que ela garanta a reprodução. E aqui está a chave do negócio. Você que vai trabalhar com galinhas especiais, quer gerar renda, quer gerar lucro, se você não tiver uma boa reprodução, seu negócio não anda. Acabou o seu negócio. Então está vendo que é importante às vezes você focar em coisas que realmente importam e esquecer um pouco aquelas coisas que você fica trocando o tempo todo e nunca lhe dá resultado? Você precisa ter uma estrutura que garanta que realmente o galo reprodutor esteja montando e depositando material nas galinhas para que gere realmente ovos férteis, para que você consiga gerar pintinho, ter a manutenção do seu plantel e tenha produto final para vender. Seja ovo fértil, seja pintinho, seja animais jovens, seja animais adultos. Por isso que é importante também trabalhar com o uso de baia. Isso garante uma melhor seleção de casais e também a percepção de quando estiver acontecendo algum problema. O único ponto que é para ser levado em consideração com mais detalhe é que estratégia de baia você vai usar. Se você vai usar um galo com determinadas galinhas dentro de uma baia, se você vai deixar cada baia apenas com um galo sozinho e de vez em quando você leva galinha, se você vai trabalhar com inseminação, se você vai trabalhar com um lote de galinhas que de vez em quando você bota o galo. Isso é estratégia. Qual se adapta melhor a você, você vai fazendo testes, vai entendendo que aquele grupo de animais é melhor trabalhar de uma forma e aquele outro grupo de animais é melhor trabalhar de outra forma. Qual desses pontos importantes dentro da estrutura você achou mais difícil de controlar? Coloca aí nos comentários hashtag climatização, hashtag ventilação, hashtag segurança, hashtag integridade ou hashtag reprodução. Qual desses é mais difícil de você conseguir manter o controle? Outro pilar importante que ficamos de falar nesse vídeo é sobre a raça, sobre o entendimento de genética que você vai ter. Mas espera lá, parece que você deve estar pensando em genética alguma coisa sobre melhoramento. Não é esse momento agora não, espera aí. Eu aproveitei e chamei até um amigo meu aqui para ajudar a gente nessa conversa. O importante no início, agora, antes mesmo de adquirir qualquer raça, é você escolher duas coisas em relação à genética. Se você vai trabalhar com a raça única, genética apenas com o tipo de animal, apenas com o tipo de característica ou se você vai trabalhar com raças variadas. Você vai ter várias raças aí que você pode trabalhar e gerar renda com ela. Sobre o assunto de melhoramento, não é o foco de quem trabalha com galinhas especiais. Você não tem que ficar misturando raça, pegar um índio gigante, misturar com o pescoço pelado. Você vai ficar fazendo testes que alguém já fez e com certeza não dá certo. Se você quer trabalhar com excelência, por que se eu posso comprar um índio gigante puro, por que eu compraria um índio gigante misturado na sua mão? Então o foco é você fazer um aprimoramento da raça que você escolheu e não correr atrás de um melhoramento e querer descobrir uma raça nova. Fica com isso na cabeça, principalmente se você é novato na criação. Eu vou dar um tchauzinho aqui para o meu amigo Frisado, para a gente poder conversar com mais conforto. O primeiro ponto, a escolha de uma raça única é muito importante porque você vai passar um posicionamento de mercado que você é especialista naquela raça, que você não tem várias criações, que você não mistura. Então você vai ser procurado por pessoas que querem a excelência, por pessoas que realmente querem trabalhar com aquela raça que você escolheu. Isso vai tornar sua criação um pouco mais fácil porque você vai entender do desenvolvimento, você vai entender da característica de uma única raça. Isso faz com que você quando tenha diferenças, você identifique logo. Isso faz com que você também tenha uma área comum de pintinhos, uma área comum de cria e recria. Você não vai precisar ter áreas separadas porque você vai ter várias raças. Você tendo uma raça só, você pode ter uma única área de cria e recria, você pode ter uma única área de pintinhos e você só separa no momento das baias. Um dia desse eu ouvi até falar de uma pessoa que iria criar três raças diferentes, que cada um iria ter seu galinheiro e que o piquete ia ser unificado. Meu Deus do céu, como é que você vai separar na hora de reunir as galinhas se elas se misturaram no piquete? Então, toma cuidado. Às vezes, é um entendimento tão simples que você acaba se confundindo devido a tanta informação errada que você ouve por aí. Eu sempre falo para os meus alunos que a melhor coisa para você ter no seu negócio é ter foco. E trabalhar com uma raça só sempre vai lhe dar mais foco. Mas o segundo ponto é você trabalhar com raças variadas. Digamos que você tem índio gigante, você tem a Brahma, você tem Garnizé, você tem Sedosa, você vai ser reconhecido como um produtor de multi-raças. Então, várias pessoas diferentes vão procurar você por várias raças diferentes. Isso pode ser bom porque abre o mercado, mas pode ser ruim porque você vai ter que ter uma área maior, você vai ter que ter áreas específicas para cada animal, você vai ter que ter menos animais por cada raça e você vai ter a possibilidade também de ter o problema de um animal passar para a baia do outro e acabar tendo misturas de raças que não é adequado para quem quer trabalhar com a excelência, com a pureza da raça. A escolha desses dois pontos, se você vai estar com a raça só ou com raças variadas, deve acontecer lá no planejamento junto com sua finalidade de criação. E agora, qual você vai escolher para trabalhar? Deixa aí nos comentários, deixa aí no chat. Hashtag Raça Única Hashtag Raças Variadas Todo início é difícil, ainda mais quando a gente pensava que criação de galinha caipira era a coisa mais fácil do mundo, que era só criar igual a vovó. Lembre-se que a gente está falando da criação de um negócio, um negócio que vai te gerar renda, que é para te gerar lucro, que é para ficar com você por muito tempo. Faz toda a diferença você começar com um método, com um caminho já traçado, do que você começar, infelizmente, como muitas pessoas começam dizendo eu vou ver o que é que vai dar. E você pode fazer isso aplicando esse passo a passo logo no início da sua criação. É realmente a hora de você decidir se você começar da forma certa ou se você quer começar de uma forma que você deixe na mão do acaso. Eu tenho certeza que nos dias atuais não é o momento de você ficar aventurando, de você deixar pelo acaso sem você saber realmente o que é que você está fazendo. Sem saber o caminho de que outras pessoas já trilharam e que já dá certo. Claro que existe e vai existir vários fatores que podem te atrapalhar no caminho, mas não se esqueça do que eu já falei sobre a criação de animais ainda nessa aula. Criar animais a nível comercial é um trabalho de redução da possibilidade de erros. É nisso que você tem que trabalhar para diminuir a possibilidade que erros aconteçam. Se você chegou até aqui é porque você entendeu que existe a necessidade de ter um método e dá grande oportunidade de você aprender conceitos, colocar em prática, ter conhecimento e conseguir ter sucesso. Ou seja, se transformar num produtor antes mesmo de começar a sua criação. A questão de ser criador ou produtor não tem nada a ver com a quantidade de animais que você tem ou se você tem animais ou não. A questão de ser produtor é o que você vai fazer. O que é que você tem aqui? A sua capacidade de resolver problemas, mas principalmente a sua capacidade de antecipar problemas, de se prevenir e de ter uma criação que você sabe onde você quer chegar. Importante é que você está tendo a chance de sair na frente até de pessoas que já têm uma criação, de pessoas que já começaram, começaram da maneira errada e você tem a possibilidade de começar do jeito certo. E você que já tem uma criação pode nesse momento começar a fazer ajustes e dar uma decolada grande no seu negócio. Eu tenho certeza que você pensa em ter uma criação que não te dê muito trabalho e que você consiga gerar renda com ela. Mas não conseguia enxergar porque não conseguia ver uma metodologia simples de entender e fácil de aplicar. Estava faltando um conhecimento técnico aplicável, um método. Eu fico muito feliz de estarmos juntos construindo essa nova realidade. Aproveite essa oportunidade. Na nossa próxima aula nós vamos entrar mais a fundo em coisa que todo mundo procura, principalmente os iniciantes. a questão da saúde e a questão da alimentação. Mas por incrível que pareça, a gente não vai se aprofundar, não vai se aterr tanto nem a saúde nem a alimentação. Amanhã mesmo é que você vai ver o que realmente importa numa criação que você quer gerar renda, numa criação de galinhas especiais, que é o desenvolvimento e a produção, a reprodução e a seleção. Você vai entender amanhã que todas as suas ações, a aula de ontem, a aula de hoje, principalmente a questão da saúde e da alimentação é para garantir esses quatro fatores. Desenvolvimento, produção, reprodução e seleção. Principalmente quando se trata em galinhas especiais. É a primeira vez que eu vou falar desses assuntos dentro de um curso e esse curso gratuito você vai ter a oportunidade de acessar isso. Se você prestar atenção, quem fala sobre criação de galinhas especiais ou até mesmo de galinha para abate e para postura por aí pelo YouTube, pela internet, dificilmente toca nesse assunto. Isso porque alguns deles estão te enganando, escondendo de você? Não. Alguns deles nem sabem o quanto isso é importante. Alguns deles fazem isso sem nem saber o que é que está fazendo. Às vezes, não é o esforço que faz a diferença. É o quanto você está preparado para realizar as coisas conforme elas vão acontecendo. é quanto você tem de manejo técnico de conhecimento que você pode aplicar na prática. É o seu repertório. É o quanto você sabe que você pode aplicar. É por isso que eu espero que você realmente aplique na prática tudo isso que você está aprendendo aí nesses dias. Aproveite e use os comentários desse vídeo para deixar uma pergunta. Assim como você fez na aula de ontem. Use esses comentários porque a partir dessas perguntas, a partir dessas dúvidas, eu vou gerar conteúdos que eu vou colocar aqui nesse canal. Então não deixe de se inscrever nesse canal aqui. Use agora esse momento dos comentários para deixar sua pergunta. Espero que você esteja aproveitando cada minuto desses nossos encontros. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e eu te espero amanhã na terceira aula. Um grande abraço para você. Até! Tchau! Tchau, 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 tchau!